Salve galera, iníciozão de mês aí, vou postar aqui pra vocês os melhores heróis de cada posição, tá? O intuito dessa série aqui é trazer pra vocês uma pool de heróis, de três heróizinhos que vão funcionar na maioria das situações que vocês vão enfrentar no ML, tá? Porque por mais que os heróis tenham força, a força de um herói vai depender muito de você saber encaixar e combar com o seu time ou então counterar o time inimigo, tá bom? Então por isso eu vou dar aqui uma poolzinha ali que vai agregar em várias situações, vou dar uns recadinhos e logo depois vamos pro vídeo, beleza? Galera, eu tô aqui nesse vídeo pra pedir pra vocês se inscreverem, eu tô com a meta de bater 50k de inscritos até o final do ano, se você se inscrever é muito bom, aproveita e deixa o like também, tá? E é claro, te falar da Smile One, cara, que é o nosso patrocinador aí, que é uma loja de diamantes que depois que teve o aumento de diamantes no jogo, a Smile tá muito mais barato, tá? Compara os preços, lá tá muito melhor, pra vocês terem uma ideia, a pasta de diamantes custa 10 reais no jogo e na Smile custa 6,40. É bizarro a diferença de preços, tá? Então usa a Smile, o link tá na descrição e também dá o recadinho de que eu tenho afiliado da Amazon, velho. Se você for comprar qualquer produto da loja da Amazon, me contata no Instagram ou qualquer outro lugar e deixa eu gerar o link, eu vou ganhar uma comissão e você não paga nada mais por isso, tá? Realmente é uma ajuda financeira muito boa. Lembrando que eu faço live todo dia, às 18 horas, menos no domingo, beleza? Então é isso, fiquem com o vídeo, espero que vocês gostem. Então vamos lá, galera. A primeira lane que eu vou recomendar pra vocês vai ser a rotação, tá? Na rotação, eu abri aqui, nas listas geralmente eu coloco o Franco, mas desta vez eu vou recomendar pra vocês o Kaja, tá? Ele vai ser um herói de pick-off recomendado. Um herói muito utilizado nesse latã, um herói muito forte. Pra pick-off ele é um dos melhores, deixa eu diminuir um pouco aqui o volume. Pra pick-off ele é um dos melhores, então ele é aquele herói ali que vai combar com a Kadita, que vai combar ali com um side tipo a Edith, tá? Um herói ali mais individual porque ele consegue dar supressa no inimigo, levar ele pro seu time, tá? E pro seu time cacetar ele na porrada. Então é um heróizinho aí de pick-off e é ele que eu recomendo pra pick-off na rotação, tá? Logo em seguida eu vou recomendar uma heroína aí que tomou rework, que é a Lolita, cara. Eu não tenho skin da Lolita? Não, tem a Halloween aqui, ó. Eu vou recomendar aqui a Lolitinha, tá bom, galera? Ela vai ser uma heroína que você vai utilizar quando tiver muito projétil do outro lado, tá bom? Porque o escudo dela tá muito bom, cara. Ela tomou um rework muito, muito legal. Então contra heróis de projétil, ela é muito, muito útil, tá? Porque ela devolve o projétil pro time inimigo. Então contra a Kimmy, Grange, ela devolve até o ultimate do Brody. Tem diversos heróis que tem projétil, tá bom, galera? Então ela funciona muito bem. Ela também é um pouco mais... Não, ela é individual e fight, né? Isso que é o legal da Lolita. Um dela é um stun individual, mas a ultimate dela, ela é um stun em área brabíssimo. E detalhe, tá? A Lolita não pode ser mais cancelada, tá? Se você cancelar a Lolita, ela vai dar o stun mesmo assim. Com o tempo de stun reduzido, mas ela vai dar o stun mesmo assim. Então é uma ótima heroína de start. Ela é ótima ali contra a doj de projétil pra counter a heróis específicos, tipo a 1-1, tá? Então vale muito a pena você utilizá-la também, tá bom? Então a Lolita fica na segunda posição. E aqui, pra fight full, né? Fight e protect, aí é Kufra, tá? Lolita também tem um protect bom, mas o protect dela é diferente do do Kufra. O Kufra, ele é o rei dos controles, ele é absurdo. Também é um tanque super high meta, muito utilizado no competitivo. O start dele é perfeito. A 2 dele... O primeiro que a 1 dele tem knock-up, ou seja, cancela outros como a do Cloud e da Odete, tá? A 2 dele impede dashs, ou seja, diferente do Minceta, quando você dá dash em cima da skill 2 do Kufra, ele dá um knock-up no herói inimigo, tá? O que é muito apelão, tá bom? Então, exceto o Sunshin e Benedetta, que tem skills de dash e imune, aí sim eles não tomam. Mas do resto dos heróis... Cara, pra counterar Paquito, pra counterar Guzion, pra counterar Hayabusa, é o Kufra. A ultimate dele é bizarramente quebrada na hora de startar. Você pode usar combos de flash 1, flash ult. E é claro, tá? Até a passiva dele tem slow, cara. Até a passiva dele tem controle. O Kufra é um herói super, super completo no quesito controle, tá? Treinou o Protect, treinou ali o Start, você vai ter um deus nas mãos. Um herói que tem muito, mas muito poder de decisão. Um herói que se faz play, você acaba com a partida, tá bom? Então, não tem como deixar de recomendar o nosso querido Kufrin aí na rotação, beleza? Vamos passar agora para a XP Lane, tá? Primeiro herói que eu tenho que recomendar pra vocês, galera, é... Mano, um herói que tá insanamente forte no meta, que é o Terizla, mano. Não tem como não recomendar o Terizla, ninguém tá banindo ele. Esse boneco é bizarramente forte. Tem até play de Terizla no meu canal. E olha que eu só jogo na Jungle e eu joguei com ele na XP. Cara, o Terizla é muito quebrado, tá? Ele tanca muito, primeiramente. Ele é uma fronte que tanca pra caramba. Ele dá muito dano, ele tem um clear absurdo. O único ponto ruim dele é que ele é lento, mas se você souber jogar, isso não vai ser um problema. Dá pra contornar tranquilamente, tá? Usando só um de maneira certa. Ele tem um start ótimo. Você pode utilizar a ult dele tanto pra pick-off quanto pra fight. Então, ele é bizarramente bom, cara. O Terizla é bizarramente bom. Outra coisa, é muito, mas muito difícil ganhar a lane do Terizla na XP, tá? Esse é um herói dos que ganha a lane mais fácil do jogo, tá? Recomendo muito, muito o Terizla. A próxima heroína, ela é um pick completamente counter, tá? Eu estou falando aqui da nossa querida Rubyzinha. Ela tava com uma esquinha aqui diferentona. Mas a nossa querida Rubyzinha é absurda mesmo, tá? Quando você vai pegar Ruby, quando você precisa de controle pra parar alguns heróis específicos. Assassinos no geral. Alpha, Freya, heróis de DPS no geral. Aulus, tá? Então, aqueles heróis fraquinhos, geralmente, são muito fáceis. É muito fácil de counterar com a Ruby. O Zilong, por exemplo, né? Os caras pegam o Zilong do outro lado, você pode só dar controle infinito nele. Porque esse é o ponto da Ruby, dar controle infinito. Então, precisa de controle no time? Ah, tem pouco controle no time. Precisa de um start. Precisa ali parar o time inimigo de alguma forma. Tirar o link da parede, que seja. A Ruby é ótima pra isso. Porque ela tem muito, muito, muito controle no kit, tá? E depois da modificação ali do Ruby de vida, ela ficou perfeita. Ela ficou ótima, tá bom? Então, o Rubyzinho é a minha segunda recomendação. E por último, o herói que tomou um buff recentemente. Que tá insano, meu parceiro. Dragãozinho. Ele é o herói de start impecável, tá? Que era aí pra fight, ele startar fight, mano. Ir junto com o tanque, ir junto com o kufra, com o mino. Mano, vai de dragão. Tem nocap, tem dano. Tanca pra caramba. Faz uma segunda front. É um boneco parrudo, gigantesco. Polui a fight. É difícil de enfrentar ele. Caótico. Mano, preciso nem dizer mais nada, né? O dragão é absurdo. Assiste a final do Latam e vê o Tekashi jogando com esse herói. Cara, que boneco bom. Ele já tava bom antes e eu tenho que recomendar ele aqui pra vocês. Porque ele tá muito forte e também não tá meta ban. Beleza? Vamos pra Django agora, né, galera? O primeiro herói que eu recomendo é o da Django, herói mais genérico. Herói que você pode utilizar ali em diversas situações. É o nosso querido Alfinha, tá? O Alpha é um boneco que dá dano real. Ele é um anti-tanque, tá? Então ele vai bater muito bem em tanque. Ele também vai bater muito bem em herói papel. Ele farma Django muito rápido. E é um herói bem consistente, bem estável e fácil de jogar. O Alpha só tem um problema. Mano, se você dá controle nele, ele é um papel, tá? O Alpha, ele é um soldado que não tanca. Ele é meio assassino, tá? Ou seja, o que faz ele tancar é ele ficar curando o infinito. Se você dá controle nele, ele não cura. Logo, ele não tanca nada, cara. Então ele é um herói que é muito, mas muito fácil de ser parado com controle. Então ele vai perder ali um pouco pra Mino. Se o Mino estunar ele e o time inimigo der follow-up, tá? Vai perder ali pra Kufra. Perder que eu falo é ser counterado, tá? O porém é... Cara, serve BR é muito fraco. A gente tá num servidor muito fraco. Então dificilmente, mesmo que o tanque te dê controle, ele vai ter follow-up. Isso só vai acontecer em trio, geralmente. Porque a galera do serve BR é muito ruinzinha. Então ele acaba sendo um herói muito completo. Primeiro porque as pessoas não sabem jogar contra ele, né? As pessoas nem sabem jogar contra nada, tá? E segundo porque ele é muito consistente. Ele é fácil, ele dá muito dano. Ele bate tanto em tanque quanto em heróis papel. Então ele é uma ótima recomendação aí. Básica, tá? Jungle básica. Alpha é uma ótima recomendação, tá? Uma recomendação um pouco mais complexa já é o nosso querido Lancelot. A hora que eu tenho utilizado bastante. Ele já é bem mais difícil de jogar. Mas ele tem coisas que o Alpha não tem. Como, por exemplo, ele chega lá na backline muito facilmente. Então contra Farsa, contra Ixia, contra DC no geral. Contra Magos no geral. Que ficam se posicionando ali na back. O Lancelot, ele é impecável, tá bom? Ele é realmente muito, muito forte. Porque ele tem imunidade na sua 2. Ele tem muito, mas muito dash. A ultimate dele também deixa ele imune no espaço de tempo. Claro que, tá? A imunidade... A ult do Lancelot, ela pode ser cancelada. Então requer muito treino com herói. Você vai precisar treinar bastante de lance, tá? Vai por mim. Você vai precisar. Mas se você treinar, já era, cara. O boneco é muito forte. Ele chega na back muito facilmente. Então eu tô recomendando ele aqui dessa vez. Porque eu sempre recomendo o Ling, cara. Então dessa vez eu recomendei o Lancelot. Que tá tendo um papelzinho legalzinho também nessa season, tá? E por último, um DPS que eu sempre recomendo. Tá? É... Aulinhos, né, galera? O Aulus tá... Ele é o melhor herói pra subir de elo, tá, galera? Loelo. Loelo. Tá? Loelo. Até ali o Honra. Do Honra até o Glória. Dá também. Eu peguei BR. Eu peguei BR e Aulus, cara. Eu joguei do Honra até o Glória de Aulus. Detalhe. Fazendo 100% de unhate, tá? No Glória. Fazendo 100% de unhate. Bizarro, né, cara? Doideira. Então eu usei o Aulus. Eu peguei BR com ele. Então dá pra usar também, tá? Mas aí você vai ter que ser um pouquinho melhor. Mas pra subir de elo o Aulus é ótimo, tá? E quando é que você pega o Aulus? Quando você quer carregar a partida. Ponto. Tá? A única coisa que você tem que se atentar é... É... Ah! Tem muito controle do outro lado, mas é muito controle mesmo. Tipo Rubi, Kufra. Aí eu já não acho legal você pegar o Aulus. Mas dá pra você arriscar também. É o que eu falo. Você pega o Aulus quando você quer carregar a partida. Aquela partida que você acha que você já perdeu nos Pikiban. Vai de Aulus, velho. Pode ser que você consiga carregar. Porque ele é um boneco realmente muito absurdo, tá? É... E o Aulus eu nem vou falar muito sobre ele, não. Assiste os vídeos no canal. Ele é meu herói favorito, né? E... Tem um monte de vídeos sobre ele aqui, tá? Então é só você procurar aí o que você acha. Então essa ficou a Jungle, tá? Vamos passar pro Midi agora. A primeira hora que eu vou recomendar no Midi vai ser a Kaditinha, cara. Porque ele é o melhor pick-off que a gente tem no jogo. Hoje nós temos várias opções de pick-off no jogo. A gente tem o Veil, a Aurora, a Eudora. Mas esses heróis são todos horríveis, tá? São todos heróis muito ruins. O único herói de pick-off puro mesmo, tá? Que é com bom, matou, saiu, bom, é a Kadita. Ela é a única. Justamente porque ela sai, tá? Os outros que eu citei não saem. Então a Kadita vale muito a pena. É a melhor pick-off hoje do jogo. É a Kaditinha, tá? Então vale muito a pena você utilizar ela. Caso você precise ficar ali na moitinha e tirar alguém específico. Seja um ADC, seja um assassino, seja aquele herói chave ali do jogo. Você utiliza o Petrificar, nem tem como sair do combo, tá? Então basicamente ela é a heroína que comba e sai. Comba, mata, sai. Comba, mata, sai. E essa vai ser ali a função da Kadita no jogo todo. E vai por mim. Ela é muito boa fazendo isso. E ela desempenha papéis muito bons também, tá? A próxima vai ser uma heroína que eu sempre recomendo. E vou continuar recomendando enquanto ela tiver meta. Farsa, mano. Farsa é o seguinte. Range dela é bizarro, tá? Então a ultimate dela alcança lugares insanos. Ela tem uma skill free que faz ela rodar pelo mapa rapidão. Que foi muito nerfada essa skill. E tinha que ser nerfada, tá? Que é essa skill aqui. Agora tá com 30 segundos de cooldown. Então é uma skill que dá muita mobilidade pra ela. Ela tem a 1 e a 2 que estuna. Ela tem dano início, meio e fim de jogo. Ponto. Heroína fácil de jogar. Ela não é tão difícil, tá? Ela é uma heroína relativamente fácil de jogar. E pronto. Acabou, cara. Heroína simples, fácil e forte pra caramba, tá? Vale muito a pena você utilizar a facinha aí. Porque ela faz esse papel muito, mas muito bem, tá? E geralmente eu recomendo um DPS aqui. E essa aí pro Xavier. Mas dessa vez eu vou recomendar a Lilia, cara. A Lilia tá muito boa. Ela está aparecendo até no competitivo, cara, tá? Então a Lilia tá bem legal. Ela tá muito forte. E ela é um DPS, velho. Ela você fica minando o campo ali. Depois você explode tudo. E aí você vai dando dano aos poucos ali. Fora isso, ela tem uma ótima luta na jungle. É insano. Você não luta na jungle quando tem Lilia do outro lado, tá? Porque ela tem uma... A explosão das skills dela tem a área perfeita. Mas é perfeita da jungle, tá? Então ela dá muito dano dentro da jungle. Fora isso, ela tem um clear muito bom. Ela tem um dano muito bom. E ela dá um slow insuportável, tá? Ela dá um slow bizarramente insuportável, tá? Então a Lilia é muito boa. Ela é muito forte. E hoje em dia ela é um ótimo DPS. Ela é perfeita pra carregar o jogo, cara, tá? Ela realmente carrega muito, muito bem. Então, é a Liliazinha recomendada aqui pra vocês. E na Gold Lane, tá? Vou recomendar aqui uma heroína que tem tido desempenho absurdo ultimamente. Que é... Ela é antiga no jogo. Tá aqui, ó. Irithel, cara. A Irithel tem tido um desempenho muito bom no competitivo. Na ranqueada ela é ótima. Porque ela troca muito bem, tá? Então ela ganha da maioria dos ADCs na lane, tá? Então, além dela trocar bem, ela vai ganhar ali a lane com facilidade. Se você souber combar ali o pokezinho dela de 1 e 2. Ela tem um late game absurdo, tá? Então uma heroína que tem que carregar no late game. Que é a Gold Lane, né? Que é a função da Gold. Geralmente é carregar no late game, né? Então, uma heroína que carrega late game. E que tem um early game bom? Perfeito, né? Então vale muito, mas muito, muito a pena, tá? Você jogar de Irithel aí. Porque ela carrega o jogo, tá? Então, além disso, ela ganha lane. Então é uma das melhores recomendações da Gold Lane com toda certeza, tá? Você pode pegar ela na maioria das partidas. Ela só não vai ganhar lane de Broad, talvez do Popol. Ela não ganha lane do Popol. É só desses heróis, tá? Então ela bate anda. Ela tem uma mecânica muito legalzinha também. Eu particularmente gosto bastante da mecânica da Irithel, beleza? Outra heroína que vem aparecendo aí é a Ixia. A Ixia você vai pegar pra ter aquele range absurdo. Mano, a Ixia tá um absurdo, tá? Quando eu digo que a Ixia tá um absurdo, é tipo, é um absurdo mesmo. Ela tá insanamente forte, tá? Tá um bagulho irreal. A ultimate dela, ela virou um Cloud 2.0. Ela mia todo mundo, cara, tá? Só que diferente do Cloud, ela finaliza. Ela tem capacidade de finalizar. Ela tem um dano bizarro, tanto o early quanto o late game. Mas late game principalmente, tá? O early da Irithel é melhor, por exemplo. Ela tem cura na passiva. Ela tem muito dano. Ela só tem muito dano, cara. A questão da Ixia é que ela só tá com muito, muito dano. É isso. A Ixia está com dano infinito, tá? Então vai por mim. Era uma heroína que tá dando muito trabalho. Mas o principal dela é o range. A ultimate pega muito, muito longe. As skills dela pegam muito, muito longe. Então, vai por mim, mano. O Ixia ali, pra ficar na back, dá dano longe. Combate com um herói de controle, ela é perfeita, tá bom? E agora, né? Um herói que ganha a lane. Eu vou recomendar pra vocês o Brode, tá? Então tá aí a última recomendação. Vai ser o Brodezão, tá? O Brode é um herói muito, mas muito forte no quesito early game, tá, galera? Porque ele tanca, cara. O Brode é um boneco que tanca, velho. Ele tem um early que ele resiste bastante, tá? E como ele tem um dano skills, né? Ele já não é aquele herói DPS. Geralmente você vai dar I1, 2 ataques básicos. Dá A1 e o Taa pra explodir o herói inimigo. Ele é um herói que ganha a lane muito facilmente também, tá? Então ele é um herói forte early game. Um herói que você tem o potencial pra ganhar a lane muito grande. E ele é bom o jogo todo, tá? Essa é a questão. Ele não é late game, ele decai bastante. Não que ele seja inútil. Ele é sim bom late game. Tá? Mas late game dele decai. Mas no caso ele é bom o jogo inteiro. Então você vai ter um ótimo herói early, um ótimo herói mid game e um ótimo herói late game. Ele só não vai ser um super carry igual alguns heróis do meta atual, tá? Então vale muito a pena você utilizar o Brode. Porque ele é um herói bem único. Ele é um herói ali que se você precisa... Se você já tem outro late game no time, tipo Cecilion ou Xavier, você pode arriscar um Brode ali pra ganhar a sua lane e dar uma boostada ali no early game, beleza? E lembrando que você tem que aprender a ganhar lane de Brode, tá? Não é só pegar o boneco e ganhar, beleza, galera? Enfim, o vídeo fica por aqui. Se você gostou, deixa seu like aqui embaixo pra me dar aquela força. Mas é isso. Um forte abraço. E foi. Tá procurando uma forma de comprar diamantes mais baratos? Usa a Smile One. Não esquece de dar like nesse vídeo e de se inscrever. E é claro, me seguir em todas as redes sociais. Todos os links estão na descrição. E é claro, me seguir em todas as redes sociais.